Um bom dia de paz. Todo dia deve ser de paz. O Dia Internacional da Paz é celebrado em 21 de setembro, foi declarado pela ONU em 30 de novembro de 1981. O Dia Mundial da Paz criado pelo Papa Paulo VI, em 8 de dezembro de 1967, a ser celebrado sempre no primeiro dia do ano civil 1 de janeiro, a partir de 1968, acontece até hoje. Bom dia por José S.S. Almeida, 21 de setembro de 2015, música barra vídeos barra fotos, acervos livres, google barra youtube, software barra narração, ms moviemaker barra bing. Conheça meus canais, facebook José Sebastião Silva de Almeida, adicionar, facebook página contos.descontos, curtir, facebook página versão do José S.S. Almeida, curtir, youtube canal José S.S. Almeida, subscrever, google canal José S.S. Almeida, subscrever. Se inscrever.